Era pra vocês que dizem que no município de Pedro Rosário não tem nada que Ramon D'Antoni tem. Tá aqui uma ponte que nós encontramos, olha. Uma ponte aqui, ó. Desse miserável aí. Miserável do diabo. A prefeita do diabo. Tá aqui uma ponte dele aqui, que ele fez aqui pra passar no inverno. Aqui é 100 metros de ponte, né? É. 100 metros de ponte e aí a galera... É, Ramon D'Antoni, tu é um desgraçado. Essa ponte aqui que tu fez aqui é pra passar no inverno. Leproso.